Oi gente linda, eu sou a Ellen Chagas e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem dois DIY para ornamentar sua festa junina. Se vocês querem aprender, já deixe seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal e vem comigo! No primeiro DIY eu vou fazer um conezinho que vai ser para colocar pipoca. A medida vai estar na descrição do vídeo, tá bom gente? Aí vocês fazem tipo um cone, enrola dessa forma que eu estou enrolando aí no vídeo e vai passar cola nele para colar ele. Gente, não reparem o barulho que a minha filha hoje, ela está acordada e ela é pequenininha e ela faz muita bagunça, então o barulho que vocês estão ouvindo aí em fundo é dela. Inclusive ela tem um canal no YouTube que se chama Pérola Kiss. Eu vou deixar aqui em cima no card o canal dela e é só vocês ir lá e clicarem. Depois no final do vídeo é só vocês acompanharem o canal dela também. Aí gente, eu colhei as bandeirinhas em volta dele para ficar bem fofo. Escolhi nas cores verde e azul porque também é o tema da copa e tem tudo a ver. Copa, festa junina, é tudo legal. No segundo DIY eu vou fazer um caixote que ele é super fácil de fazer e também estará na descrição do vídeo todas as medidas. Você começa colando dessa forma aí. Pode usar cola, essa cola Tech Bond ou você pode usar também cola quente. Então, vamos lá. Depois de colar ele todo, gente, vai ficar dessa forma aí. Aí pra ele não ficar nesse tom só, eu resolvi fazer umas bolinhas usando tinta. Acrílica nele, que são só detalhes. Vai ficar assim, é só colocar a pipoca dentro. No terceiro DIY, eu vou utilizar copo descartável. Isso mesmo, gente. Eu colhei um EVA em volta dele, do copo. Você pode usar cola Tecbond também, tá, gente? Se vocês não tiverem cola quente ou ficarem com medo de queimar o copo. Que pode acontecer isso utilizando cola quente. Aí você passa o EVA em volta do copo. Dessa forma aí, ó. O que sobrar, você corta. E aí eu resolvi colar a bandeirinha também. Vou colar em volta do copo todinho. Aí, gente, vai ficar dessa forma, é só colocar a pipoca. Então tá aí, gente. Olha que super fofo que fica. E sua festinha vai ficar super legal e super ornamentada. E todo mundo vai gostar. E você gasta bem pouco. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, comente também, compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.